se mais, estamos assentados no monte da alviveira e está sentado no monte da alviveira, diz e chegare-se ele, o teu discípulo, em pascolar, dizem e quando terão essas coisas, o que os sinais haverá a sua vida e o fim do mundo? Jesus respondeu e diz, calçai-se-vos, ninguém vos se ganhe porque não te virão do meu nome, dizendo eu sou Cristo e ganharão há muito e eu vire guerra, tomadores de guerra aliás, não vos assustei, porque evite-se que tudo isso que aconteça mas ainda não é o fim por quando se levará nação contra nação reino contra reino terá fome, peste, derremoto e dor em todo lugar mas todas essas coisas são princípios da dor e não impongue, então não impongue, entregue para ser atormentado e matado e serão erradiciados toda a ciência por causa do meu nome e nesse tempo, e muitos serão industrializados e cair um do outro e outros se apos, outros se apos, outros se apos, e estudarão muitos falsos profetas e ganharão há muito e vão se imunificar e a humildade e o amor de mundo expira mas aquele mas aquele que beberá que é o fim será santo esse evangelico do reino será pregado e todo mundo e desse mundo e toda a gente então virá o fim e não irmãos a palavra de Deus que está relatando e desse momento dessa manhã que nós estamos vivendo do princípio das dores e esse princípio das dores que está está acontecendo desse mundo vai matando o filho o filho matando o pai e a mãe matando a filha e a filha matando a mãe e se levantando contra outro a nação é levantando a sua própria família então e todo esse princípio das dores nós estamos vivendo nesse momento e como você vê no jornal todo dia é morte e roubo morte e roubo criança desaparecida os homens desaparecidos mulher desaparecida o homem desaparecido só tem essa escoça que aparece no jornal então irmãos e a palavra de Deus de tudo isso que nós estamos vivendo é o princípio das dores igual é o começo começo como é o começo da preparação que nós que temos que estar preparados para e subir ao rebatamento e encontrar com o nosso centro do Cristo irmãos a palavra de Deus vai dizer Jesus vai estar sentado cima numa preta na riveira sentado em cima ali estava todo seu discípio sentado também aí nessas pretas e olharam para Jesus e começaram perguntar como serão os sinais do fim do mundo como serão os sinais do fim do mundo Jesus olha para o discípio e começa a responder de si claudais vos ninguém vos engane porque mundo virão do meu nome dizendo que é Cristo mas vão ganar muito e vão ganar muito e é por isso que a palavra de Deus estarmos despertando estarmos alertando nesse momento dessa manhã para que nós venha estar preparando cada vez mais porque esse princípio esse princípio de adores cada vez mais vai apertar para o povo porque porque Deus ele quer que o povo se arrependa que o povo se conferta que o povo que procura para ter a vida e terra para ter a salvação e cada vez mais que o povo não quer saber de Deus quer ver mais que o povo não quer mais proibir com Deus e quer ver mais o princípio da dor e vai se apertar se apertar apertar aquel povo querer a Deus aquel povo querer a Deus então irmãos e nesse momento a palavra de Deus e ela está dizendo nesse momento que haverá a nação contra a nação reino essa nação contra a nação irmãos é a família contra a própria família e como você acabou de falar é o filho matando o pai o pai matando o filho o filho matando a mãe e a mãe matando a filha assim vai essa que é crença nação contra a nação essa nação é própria levantando contra o se matando se matando contra o outro então irmãos e essa palavra de Deus desse tão cara ele é espertamente sobre a nossa vida existe mais também irmãos existe mais também vai vez também a guerra uma dor de guerra e essa guerra irmãos é uma guerra mundial é uma guerra geral que vai acontecer e a toda as nações do mundo e como já como está é está se ouvindo e essa guerra que está se ouvindo lá lá de Israel está sendo uma guerra lá de Israel e contra outros países e qual qual o nome daquele que não vê dança e querem querem reinar e querem tomar o seu poder mas na verdade irmãos a guerra que vai entrar é toda a nação do mundo que vai entrar cada um vai ter uma parte da guerra ou seja essa guerra uma dor de guerra é uma guerra em todo o país com reino e guerrar vai ser um inimigo contra o outro disse mais irmãos vai ver também irmãos igual nunca houve esse mundo mas não que este tem não ficasse esperado não ficasse preocupado porque esse apenas é o só começo imprecível da dor esse apenas é o só começo para crer pelo assunto esse a pena é só para é só para apertar você para despertar o seu coração para que venha voltar com Cristo Jesus para que venha voltar com o Senhor de Deus irmãos a palavra de Deus e mais do jeito desse momento haverá também irmãos haverá fome haverá reino contra reino e esse reino irmãos é próprio o anjo caído e contra Deus e Deus encontra o anjo caído então vai ter reino contra reino o diabo ele é o reino desse mundo mas Deus é o reino do céu e da terra então irmãos você vai ver irmãos vai virar também fome peste derremoto e todo lugar já está acontecendo já o princípio da dor já começou há muito tempo mas essa palavra está sendo pregada dessa manhã porque nós sabemos qual é hora o dia que o Senhor vai voltar para almoçar a sua igreja está sendo acontecendo já o derremoto vai ver o derremoto em todo lugar não é só o país do Japão não é só o país do Estados Unidos não é só o país da pequena ali não também vai acontecer geral todo o país vai ver o derremoto e todo o país vai ver fome peste e todo lugar como diz a palavra diz que haverá fome peste derremoto todo lugar todo lugar ele fala então todos lugares existe mais ainda irmãos com essa palavra de Deus tudo isso são o princípio da dor são o princípio da dor e como nós estamos vivendo e desse momento desse peco desse perigo e também irmãos desse princípio da dor ainda tem falsos profetas que tem levantado desse mundo pra enganar o povo de Deus pra enganar o mundo pra dizer pra fazer o mundo ficar pra fazer o mundo ficar levantar da palavra e isso que vai acontecer que o povo vai se enfriar e quando se enfriar não vai mais acreditar mais de Deus não vai mais acreditar mais da palavra não vai mais acreditar na boca do servo que prega a palavra agora vai ficar frio e quando isso se enfriar e quando o arrematamento acontecer que Deus levar a sua igreja e aquele que ficou frio ele vai ficar derretamente irmão e por isso eu quero dizer uma coisa pra você irmão e desse perigo também irmão haverá também haverá também violento vai haverá violento contra o povo e vão raçar aquele cristão vão tentar matar e todo aquele servo de Deus ou a serva de Deus eles vão raçar vão tentar matar e vão tentar trair por causa do nome do Senhor Jesus Cristo por quê? porque esse evangelho está sendo renunciado esse evangelho está sendo pregado e aí irmãos eles não vão mais aceitar ouvir esse evangelho eles não vão mais aceitar ouvir para que pregam a verdade por pouco e eles vão matar aquele que prega a verdade eles vão matar aquele que prega a salvação eles vão matar aquele que prega irmãos o rebatamento e aí o povo vai se criar e procurar a verdade e não vão te encontrar porque nós seramos encregues na mão do matador como diz lá glória românico capico noito diz lá nós seramos cregues na mão do matador então irmãos dizem dizem mais ainda irmãos e outros vão se rebolcer outros vão se rebolcer não matei esse aqui primeiro que eu não quero morrer agora não matei esse aqui primeiro aquele mais velho e vão se rebolcer o outro vão cair o outro o outro vão dizer que você está preparado então matei primeiro que eu não sou preparado aí vão estar alegando Jesus irmão e a bicha eu quero dizer uma coisa para você e o outro vão se aborrecendo o outro e vão cair o outro e também vai se negar Jesus porque toda essa situação ia muito espiritual irmãos então irmãos e esse evangelho está sendo pregada hoje porque nós sabemos qual é parte da manhã porque depois que esse princípio da dor que nós estamos vivendo que depois que a coisa apertar aí você vai ver como vai ser essa situação disse mais irmãos lá no versículo 15 e quando depois vim e a dominação da dissoluções ao que falou o profeta Daniel este lugar é são quem lê entenda o espírito santo então se verem de teia foge para o monstro quem estivesse sobre teia não deixe tirar alguma esposa da sua casa quem estivesse no campo não possa atrai a sua festa mas ia das grávidas as grávidas se a mataram se a mataram daquele dia ore para que não para que ore para que a vossa fuga não acordeça o inverno do sábado porque haverá então grandes aflições como nunca houve e desse princípio do mundo aqui agora nem também importa haverá mais se aquele que não fosse abreviado nem uma carne se salvaria mas por causa de escolhidos serão abreviados daqui de China então a lei então alguém vos diz eito que o Cristo está aqui ou ali não dê crédito porque tu gerão falso de Cristo e falso de profeta farão grandes sinais propensíduos e potesíduos a que ganaria escurrito eito o tem o precessio por quanto vos direi essa ele está por no estado deserto não saia ou está no interior ou na casa não acreditei porque assim como relâmpio urgência mostra onde tens assim também será a vida do filho do homem e pois tivesse cavasse ali te darão a raia então irmãos a palavra de Deus é tão cara nas nossas vidas e nesse momento e também irmão vai verá cada dia mais esse princípio das dores cada dia mais vai aumentar vai apertar cada dia mais vai levantar cada vez mais das coisas vai vir que nunca vive nunca ouve e desse princípio desse mundo e cada vez mais vai apertar cada vez vai violentar cada vez mais do coração do povo e é por isso que essa palavra e quando isso acontecer irmãos e quando isso acontecer a primeira coisa você pode que o rematamento não acontecer você fode para o monstro você fode para o monstro lugar do deriô que você vem o grisão está morrendo que você crê o grisão está sendo raçado que você crê o cristão está sendo raçado você vai fugir para o monte que você não está pronto para morrer em cristo então fode para o monstro e fique no monte lugar escondido para que ninguém encontre você mas não volta atrás voçar a verso não volta atrás voçar teu filho ou tua signa ou tua mãe ou teu vizinho não goste de voltar e voçar voze ora o monte vai e salve a sua vida e salve a sua vida irmãos isso isso é para quem que não está preparado para morrer em cristo que não está preparado para morrer em cristo então fode para o moço então se prepare ali para morrer com cristo e aí irmãos essa palavra de deus está sendo pregada nesse momento então e aquelas gravas vão ficar atamanares porque porque elas vão tentar fugir ela tem que fugir também e vão tentar se preocupar como meu bebê vai nascer vai nascer naquele momento então irmãos eu quero dizer uma coisa para você nenhuma carne vai se salvar nenhuma carne vai se salvar a única saída que você não se preparar com cristo a única saída é você fuzir ao monstro de lugar que ninguém pode ver um lugar que ninguém possa se procurar vai tentar se encontrar mas foge quer bem mais foge mas não deixa ninguém perceber que você fugiu a um lugar que ninguém se encontrou e é por isso irmãos e também nesse perigo dessas grandes agulações vai ver também falta o Cristo e vai fazer grandes sinais na língua misteriosa falsa e perfeita comentar uma grande misteriosa pode dizer que o Cristo está no deserto que o Cristo está no delirão mas não acreditei porque essa é heresia porque nosso verdadeiro Cristo está no céu e essa palavra de Deus deixa tão caro para despertar dessa noite para que nós não acreditar não acreditar o que vai não acreditar que o Cristo que vai estar falando enganando e vai dizer que está ali irmãos essa palavra de Deus está dizendo mais ainda assim também será a vinda do filho do homem e tudo esse princípio da dor que está acontecendo que nós estamos vivendo e aí irmão esse princípio das dores que vai vir ao rebatamento e esse rebatamento depois do rebatamento que vai vir grandes tripulações e esse grande tripulações que com o antes de Cristo vai renar e vai ganar as muitas pessoas existem mais irmãos a bíblia e logo depois de aflições naqueles dias o sol escurecer e a lua não derá a sua luz as que cairão do céu a fodeça do céu serão abaladas então aparecem ao céu o filho do homem e todo crime da terra alimentarão o verão o filho do homem e vida sobre a nube do céu com poder com grande glória e ele virá o seu anjo ele virá com seu anjo do onde Deus diz o seu clamor a teu preta e quais ajudarão o seu escolher e desse quarto verde e outro clementasse do céu aprenderem essa para fora dessa figueira e quanto usar o seu ramo e tomar se tente pronta folha sabei do que está próximo e verão igualmente enquanto vence todas essas coisas sabei que ainda está próximo a porta e a verdade o te digo e não passará essa geração que em tudo isso aconteça o céu o céu e a terra passarão mas a minha palavra não passa a minha palavra não passa que é a palavra de Deus irmãos o que a palavra de Deus está dizendo irmãos enquanto isso precipitadores enquanto acontecer de precipitadores que nós estamos vivendo aí que vai acontecer o rebatamento e o céu vai se abrir o senhor vai vir no céu rebatar aos seus povo como diz lá como diz lá 1 capítulo 4 capítulo 5 e vai dizer lá que com o morto de Cristo eles estarão o primeiro e o vivente que somos nós serão rebatados juntamente com ele are assim sempre seremos com o senhor então irmãos depois desse princípio das dores vai vir o rebatamento de Cristo ele vai vir sair do povo aquele que está lavada pelo sangue difícil aquele sangro fiéis se preparem irmãos Jesus já está voltando vamos sair e a sua igreja e todos hoje vão ver todos hoje vão ver o Cristo virá do céu esse que está o morto e rebatar o seu povo você vai ver irmão que Jesus já está voltando não chegou a hora você se brincar não é hora mais você se brincar não é hora mais você voltar para trás não é hora mais você se preocupar com as rodas da terra é hora agora você se preocupar com a sua salvação te preocupar com a sua com a sua salvação irmãos porque Jesus está voltando alerta se acorde porque essa esconda dessa terra irmãos não vai ser levada ao céu se agora se arrepender se converter se agora se libertar o nosso Deus está montando vamos sair à tua igreja oh na bat suri todo mar na bat suri todo na vacina eu não parai Jesus já está montando irmão vamos sair teu povo se prepare se prepare irmãos igreja igreja cristo quando o céu te arraigar te abrir vai vir uma luz do céu o senhor vai vir toda sua glória com seu ódio e o ódio contará essa torpeta e essa torpeta quando ele encolgar o morto vai ouvir o som fizeram o resultado primeiro e o vivente que somos nós disse lá lá no porício lá no porício vai dizer irmãos após o pano vai dizer eu que digo o miliciano nós seramos granformado assim abrir e deixar de joão Jesus irmão chavão todos vamos sair da igreja assim como a folha a folha seca enquanto ela cai porque ela não sabe a hora dia quando essa folha seca vai cair dela assim também será a vida do filho do homem dizem mais irmãos porém aquele dia e aquela hora ninguém sabe nem onde que está no céu nem o filho mas também seu pai como foi o dia de noé assim também será vida do filho do homem por quando assim como os dias anteriores duvido comia bebia casava dava de casamento aquele dia que noé entrou na arca não perver será de aqui é que venho duvido levarem toda assim também será a vida do filho do homem então ele está no do campo será levado um e deixado o outro tentando tentando dois moedos o imônio será levado um e deixado a outra vigiai porque não sabei o que haverá a vida do vosso senhor mas quando gerai diz o pai de família pudesse vigiar a noite adivinha adivinha vir o ladrão vigiaria não necessaria que possam arrombasse sua casa por isso vigiai obedecido perversivo também porque o filho do homem já ele vim e agora não pensei o filho do homem vai vir como ladrão de surpresa ele vai vir de surpresa que a hora não sabei não sabemos qual dia não sabemos qual hora mas quando ele vem de surpresa a igreja que está se preparada vai encontrar com o senhor do Cristo o nosso Deus temos que estar vigiando temos que estar orando temos que estar preparando temos que estar santificando porque nosso Deus está voltando vamos sair a sua igreja assim assim com o dia de noé assim também será vindo o filho do homem se casava se bevia assim como noé entrou na arca o mundo vem já sou toda a paz do povo humano morreu assim também será a vida do filho do homem a palavra de Deus está lelecando nossos orações já já está rodecendo nesse princípio das dores estão dando casamento se casando se bebendo se prostituição fazendo as coisas na carne enquanto enquanto os homens de Deus mulher de Deus e pegando a palavra da salvação e pregando a vida de Cristo e aqueles não estão ouvindo a palavra de Deus e a palavra de Deus sendo pregada e vocês sendo ouvido mas isso vai acontecer Jesus já está rondando irmãos se prepare vai encontrar com o Senhor Jesus disse mais ainda quem impôs-se o cego que é pense que o Senhor construiu e sobre a sua casa e nasce o centro do seu tempo bem aventurado daquele cego do Senhor quanto bem achado servido assim em a verdade positiva quem poderá sobre todo seu bem porém daquele mau cego diz consigo meu Senhor a tarde virá começar a espantar o seu conceito e comer e beber o seu empate virá o Senhor aquele cego no dia que não esperar nem hora nem que ele não se sabe separá-los desejará-los a sua paz e obriga ali haverá branco canse e danse e tome irmãos a palavra de Deus está de dizer irmãos que Jesus conta a parábica para que o povo venha se entender como exemplo dessa parábica ele conta assim como cego fiel aquele verbo infiel e ele trabalhou e recebeu do peito e ele escondeu e assou e bebeu e comeu mas não separou para dar não separou para dar o Senhor e do Cristo assim também como será a vida do filho do homem porque nosso Deus ele está de nós não que sim e ele quer irmão para que nós seja bebecido ele quer que nós para que nós ficasse atento ele quer que nós ficasse cada vez mais vigiando e orando e acreditando porque o nosso Deus já adivinha e a hora não precisa essa palavra irmãos que foi pregada dessa manhã para que nós venhamos estar preparando para venda de Deus Cristo que essa palavra se acordou falou consigo no seu coração venha aceitar Jesus quando é tempo creio só a tua vida ao seu do Cristo quando é tempo porque a hora não perceba que o Deus está voltando para levar sua igreja aqui eu passo por Gilberto amém